Amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Pra quem não me conhece, tá chegando aqui agora, muito prazer. Sou Lucinéia Nascimento. Oi, Rian. Oi. Rian, meu filho, que tá sempre aqui me acompanhando nas nossas receitinhas aqui, meus amores. Hoje eu tenho pra dar pra vocês aqui uma dica de um arroz de forno aí maravilhoso, completão. Sabe aquela refeição que a gente faz? Aquela refeição não, aquele prato, né? Que a gente faz e tá completo. Pois é, esse arroz é top. Arroz de forno com banana da terra, carne moída, queijo, presunto, já viu que tem coisa boa por aí, né? Pois é, meus amores, olha isso aqui. A gente vai precisar pra esse arroz. Eu tenho aqui três xícaras, né? De arroz branco, né? Pode ser o arroz da sua preferência aí. Eu gosto mais de usar o arroz branco. Tenho aqui meio quilo de carne moída. Tenho a banana da terra, que eu já fatiei, né? Que é pra gente fritar, pra gente rechear o nosso arroz. Esse arroz é maravilhoso. A banana da terra é essa. Pra quem não conhece, aquela mais durinha que a gente usa pra cozinhar, né? Que a gente não dá pra comer ela purinha assim. Então, meus amores, primeiro passo, eu vou colocar o meu arroz ali pra fermentar. Vou só dar uma ferventada nele. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui na água, que já tá fervendo. E vou colocar também uma colher de sal. Não muito, né? Um pouco de sal. E pronto. Não vou nem laver ele aqui, que não há nem necessidade. Como ele vai fermentar, a gente vai escorrer depois, né, Inha? Não precisa nem lavar. Então, vou deixar esse meu arroz aqui ferventar. Não precisa deixar ele amolecer muito. Vou mostrar pra vocês o ponto certinho. Então, aqui, a água já tá fervendo, e vai ser rápido. Na outra panela, a gente já aproveita e já vamos dar uma refogada na nossa carne, né? Então, vou ligar aqui o fogo. Também a gente pode colocar aqui um pouco de óleo ou azeite, o que você preferir, tá bom? Fiozinho de óleo. É. Um pouquinho de óleo aqui. Aí a gente coloca alho. Já amassei o meu alho. Tá aqui amassadinho. Com a minha sementinha de sempre, né, Inha? Uhum. Então, ó, aqui tem alho, tem a sementinha que eu amo, né? Sementinha, pra quem não conhece, eu já mostrei, né, Inha? É do coentro, sementinha de coentro. Vou deixar, colocar também aqui uma cebola, logo, pra dar uma fritadinha junto com esse alho, ó. Uma cebola média aí. Pronto. Agora a gente vai deixar aqui, esquentar bem aqui a panela, né? E a gente volta colocando o restante dos ingredientes. Então, ó, meus amores, ó, já dei uma dourada boa aqui, né? A fritadinha aqui no meu alho, né? Com a cebola. Vamos juntar a carne, já tá devidamente lavadinha, tá? Então, aqui tem meio quilo de carne unida. Aqui, agora, eu vou juntar aqui também, né? Pra dar aquela corzinha bonita, um pouco de colorau. Vou pegar aqui de ladinho, um pouco de colorau, né? Vou colocar um pouco. Não vai ficar branquinha, né? E um pouco. Cimentinha do reino, se você preferir. Colocar um pouco também, né? Carta das crianças. Cominho, né? Eu adoro cominho. Coloco com moitoiro. E aqui tem o pimentão com cheiro verde, né? Vou colocar mais o pimentão agora e deixar o cheiro verde mais com esse finalzinho, senão, né? Ele murcha bem. Então, olha, aqui agora ele vai, novamente, não precisa colocar água agora, vamos deixar ele dar uma passada boa aqui. Ele vai soltar a aguinha da carne mesmo, né? Aí, depois, assim, a gente só pica um pouquinho de água pra dar aquela, né, ferventada boa aqui, a cozinhadinha boa. Vou colocar também, gente, olha o sazãozinho, que eu amo, dá um gostinho legal, né? Sempre coloco. E agora vamos deixar a nossa carne aqui refogando, deixar o nosso arroz ferventando, enquanto isso também eu vou, ó, fritar, né? A nossa banana, que a banana vai fritar, não é crua não, viu, mais ou menos? E também a carninha tá ali refogando, o meu arroz também tá ferventando e vamos fritar a nossa banana. Gente, a gente vai precisar também de queijo e presunto, viu, que eu não passei pra vocês, mas assim, na medida que a gente vai fazendo, né, Rih? A gente vai mostrando. Então, ó, vou fritar a bananinha, né? Depois vou escorrer o meu arroz e aí depois a gente vai voltar só pra vocês verem como a gente faz a montagem desse prato maravilhoso. A refeiçãozona aí, ó, bacana aí, né, Rih? Completona, porque, ó, arroz, carne moída, né, Rih? É. Banana, queijo, presunto, nem vai aumentar mais colocar nada nesse prato, né? Uhum. Super completa, a gente prepara aí, pode preparar de um dia pro outro, isso é ideal, que um fim de semana assim a gente faz no sábado, monta ele todinho, põe na travessa, põe na geladeira, amanhã só é espinto, né? Fica tranquilo. Então, meus amores, vou fritar tudo aqui e a gente volta. Então, meus amores, ó, a nossa carne tá aqui, ó, deliciosa. O nosso arroz escorri já, tá aqui bem soltinho, olha. E nossa bananinha está frita, então nos resta agora fazer a nossa montagem, né, Rih? Uhum. Montar o nosso prato, que é super simples. Aquele cheirinho verde que faltou aquela hora, eu não coloquei, tô colocando aqui agora, né, pra dar um tchanzinho. Aí, se você preferir também, você pode jogar aqui milho verde, como eu vou jogar, ervilha, né, Rih? Uhum. Aí vai ficar maravilhoso. Essa aguinha, que tá na carne, pode deixar, porque é pra umedecer mais ali o arroz, né, Rihanna? É. Então, ó, a gente vai agora misturar essa carne moída com o nosso arroz aqui ferventado. Tô achando um pouco pequeno, mas eu acho que vai dar, né, Rihanna? É. Então, eu vou fazer essa misturança aqui, aqui, ó, meus amores. Pode jogar com o caldinho e tudo assim, ó, pra ficar bem úmidazinha mesmo, né, pra não ficar muito ressecado. Ali que eu coloco o restante. Deixa eu misturar isso aqui. Então, é isso. Vou misturar bem aqui, volto com vocês, só pra gente montar ali na nossa travessa. Tem. Então, meus amores, ó, mexer aqui bem, né, a nossa carne moída com o nosso arroz, ficou bem úmidozinho, é assim mesmo, porque senão vai ficar muito seco. Aqui eu tenho, né, a minha marinex, que eu vou fazer a montagem. Tenho também, ó, meus amores, 300 gramas de queijo e de presunto. Acho que não tem nem 300, uns 250 gramas, mais ou menos. Aí, tudo a gosto também, né? Se quiser bastante, coloca. Nada aqui tem medida certinha, não. Então, aqui eu vou colocar metade desse arroz aqui nessa minha vasilha. Vamos espalhar. Pode botar metade mesmo. O restante é só o que vai na parte de cima agora. Tá, meus amores? Tá um cheiro, né, Rian? Tá uma delícia, gente. Vocês vão amar esse arroz. Eu faço, já fiz bastante ele e assim, todo mundo gosta. Não tem quem goste. Não tem como não gostar da comida dessa, né? Então, completão aí. Você faz aí, seu almoço já tá pronto, não precisa fazer mais nada. Super fácil, né, rápido de fazer. Então, ó, coloquei aqui metade que a gente vai fazer o quê? Pegar a nossa banana. Tá aqui, maravilhosa. Vamos deitá-la aqui, fazer a caminha. Ó, meus amores, pode colocar bastante assim, arruma bem bonitinho. Então, eu vou colocar toda essa bananinha aqui e a gente volta. Então, meus amores, ó, cubra bem o arroz com a banana. Agora a gente coloca aqui o presunto. Olha isso, meus amores. Muito bom isso vai ficar, né? Coloca bem também, tampadinho. Vamos ajeitar bem aqui. Bem grande essa forma, rendeu o assange aqui, né, Rita? Uhum. É bem grandinho. Vai dar uma refeiçãozona aí pra mais ou menos umas seis pessoas, né, Rita? Uhum. Sem deixar a desejar. Então, ó, bem forradinho com o nosso presunto. E agora a gente vem com o queijo, né? Ui! Eu cortei pra ficar melhor, porque às vezes a gente coloca o grandão, né, Rita? Uhum. Aí eu dei a cortadinha assim. Pode ajeitar mesmo com a mão limpinha que não tem problema. Agora, queijo, meus amores. Olha. Hum, vai piorar. Vai piorar o queijinho. E vamos forrar aqui totalmente também pra gente vir depois com a outra metade do arroz. Pensa aí nesse recheio. Uhum. Meus amores, isso vai ficar muito gostoso. Hum. O pessoal aqui ama, né, Rita? Gostou. Tá, isso. Só foi a continha mesmo aqui, regrado, né, Rita? Então, agora a gente coloca aqui, ó, a nossa outra metade do arroz. Olha isso. Vou colocar ele aqui todinho e a gente volta com vocês. Então, ó, meus amores, foi a conta aqui da minha vasilha. Peguei um pouquinho daquele queijo mussarela, daí passei no ralinho, aquela parte, né, fininha, pra gente poder, ó, piorar a situação, né, jogar aqui por cima. Tenho ali também o queijinho ralado, jogar um pouquinho também. Nem precisava mais do ralado, né? Mas o parmesão, né, Rita? É. Dá um cheiro e saborzinho todo especial do que o mussarela. Todos são ótimos, mas pra piorar, né, Rita? É. É porque a Lucina gosta de dar uma piorada na coisa. Então, meus amores, olha como fica essa lindeza, né? Isso é maravilhoso, meus amores. Então, ó, aqui um queijinho ralado por cima também. Gente do céu! Agora pensa que gratinado agora, né, Rian? Vamos levar ele ao forno, né, por uns 20 a 30 minutinhos só pra dar aquela gratinada. Então, é isso, ó, meus amores. Feito isso, um pouquinho de orégano. E Rian não gosta, né, Rian? Não, quase não gosto. Quase não gosta. Então, tá tudo de bom aqui, ó. Agora só um pouquinho de orégano e pronto. Tá pronto o nosso arroz de forno aí com bananinha da terra, carne moída, queijo, presunto, gente do céu. Tá um cheiro antes de gratinar. Imagina isso aqui saindo do forno. Então, ó, fica aí até o final que agora a gente vai ali levar no forno que já tá quentinho, né, Rian? Não vai demorar muito. Olha que maravilha, meus amores. Olha só isso, né? Então, ó, não se esqueça aí, viu? Vamos deixando o seu joinha aí. Vão se inscrevendo, pode compartilhando aí, né, Rian? E a gente volta com ele prontinho só pra vocês verem, tá bom? Oi, meus amores, aqui estamos com nossa maravilha quentinho, saiu do forno agora depois de 20 minutinhos, meus amores, só mesmo pra derreter o queijo. Gente, o perfume que tá aqui, se vocês pudessem sentir, né, Rian? Maravilhoso isso aqui. Vocês vão amar, meus amores. Olha, faça aí na casa de vocês. Vamos ver como ficou. Só vou mostrar pra vocês por dentro a maravilha que é isso. O Izin tá aqui. O Izin tá aqui. Falou, Izin. Dá oi, meu amor. Dá oi pro pessoal. Oi. Oi, pessoal. Essa vai comer, essa delícia, né? Vamos mostrar como ficou. Tá aqui, ó. Então, meus amores, ó. Vamos ver como ficou isso aqui, né, Rian? Uhum. Olha isso, meus amores. Olha isso, gente. Nossa Senhora. Isso é maravilhoso. Então, meus amores, olha isso aqui, ó. Delicioso, né? Super recheado. Vocês vão amar isso aqui. Queijinho, olha, gente. Puxando, né, Rian? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não vou experimentar que tá muito quente. As formiguinhas tá aqui. Não é doce, mas já tamo aqui, ó. Sentindo o cheirinho, né, Ripe? Você vai comer, mamãe? Meus amores, espero muito que tenham gostado. Se inscreva no canal, tá bom? Deixa o seu joinha aí. Compartilha essa maravilha, porque vale a pena, né, Rian? Então, fica com essa imagem linda de hoje. Beijo, meus amores. Dá tchau, menina.